Não posso deixar você me tratar assim Eu sou meu e pertenço apenas a mim mesmo Se eu quiser sair, eu saio E você não precisa me dizer Que ser de você tu usar E tudo isso só porque você está com muita inveja Sim, gosto de usar, séries curtas e usar Maquiagem bem pesada no rosto Gosto quando um garoto na rua olha para mim e sorri E depois quando vê minha bunda a subir a alto atrás de mim e grita Ei amor, você é deslumbrante Quando você tem a minha danidade Precisa subir os e essas palavras fazem Você se sentir feliz, mas muito feliz E você não pode me proibir Essa alegria que afinal é muito simples Mas que preciso muito, muito para superar Minhas inseguranças Porque na minha idade repito que existem muitas inseguranças Sim, ontem eu tinha cabelos escuros E hoje tenho cabelos loiros E amanhã talvez ter cabelos pulos vestrados Mas, mas você não pode ir E quero dizer nunca pode Influenciar Minhas escolhas existenciais Sim, eu não posso continuar assim E decidir que vou te deixar E ficar sozinho Mas tenha certeza que não vou te deixar Mas tenha certeza que não vou te deixar por outro garoto Mas vou te deixar apenas por quem você é Mas não quero mudar Você Porque todo mundo é o que é E tipo eu, não quero que você me mude Então não quero mudar Quem você é Então não quero mudar quem você é Mas seguir em frente juntos assim é perigoso E não quero ter medo do meu namorado Então agora você não é mais meu namorado Então agora você não é mais meu namorado Então finalmente terei medo de um estranho Mas tome cuidado Eu sei me defender Já lutei com um simples spray Contra um puma nas montanhas e consigo manter Afastado do meu namorado Afastado do meu namorado Excessivamente esse momento Que pode se tornar perigoso A Deus para sempre querido Então finalmente terei medo de um estranho Mas tome cuidado Eu sei me defender Já lutei com um simples spray Contra um puma nas montanhas e consigo manter Afastado do meu namorado Excessivamente esse momento Que pode se tornar perigoso A Deus para sempre querido